Meu desejo, esse teu cabelo louco, esse dedo são meus meios, esse corpo delicado, é todos meus desejos. O azul dos olhos teus, que são mais lindos, que servem o mar, na canadela do nosso amor, a navegar a verão. O rio do mundo, os olhos teus, que são mais lindos, que servem o mar, no paraíso, sorte e amor, eu e você, vamos morar. Oi, boy.